É muito comum o filho sentir uma dor e a mãe lhe dá o remédio. Mãe, estou com dor de cabeça. A mãe olha para o filho e dá um remédio. A dor passa. Mamãe, estou com dor de barriga. Dá o remédio e a dor passa. Os anos passam. Mamãe, aquele remédio que a senhora sempre me dava, eu quero dar para o meu filhinho agora. Ele está com dor de barriga. E a tua mãe te dizia assim, eu nunca te dei remédio nenhum. Era água com açúcar. Você acreditou no remédio. E a dor passou. Isso é prova de que uma fé muito maior pode mover você. Mas eu estou falando de uma fé verdadeira. De uma fé eficaz. Que não é um placebo. Se nós depositarmos em Jesus, a fé que depositávamos num copo d'água com açúcar, as coisas seriam bem mais fáceis. Que tal você fazer um exercício de fé? Crer em Jesus. Depositar todas as tuas dúvidas, as tuas dores, as tuas necessidades nele. Ele não é água com açúcar. Ele cura. Se a água com açúcar no passado curava, o que Deus não pode fazer por mim e por você? Pense nisso. Amém.